Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo do Hub Sport de Alphaville. Hoje estamos aqui, já sabe né? Paris Saint Germain Academy Alphaville. Sabe onde que é? Aqui, irmão! Aqui, aqui, aqui ó! Vem! É que vocês não sabem o que tá acontecendo por trás dos batidores, meus amigos. É isso mesmo! Irmão, é o seguinte. Tá vendo ali, né? Vocês viram já que ele tá ali? Claro que o foco também é dinheiro, só que dinheiro, pra mim é papel. Que bom que a vida me fez ser de dinheiro, então toma esse flow que Deus trouxe do céu. Você sabe, moleque! Irmão! Davi, ó, o pai tá com cara, irmão. Você tá maluco. Mano, eu ouço todas as músicas do Nesco. Tá maluco, e aí? E aí que... Fazer um futebolzinho hoje? Chamou aqui pro desafio aqui, mano. Só que no futebol nós... Vamos desenrolar? Então vamos fazer música! O negócio é fazer música! É isso! Então, seguinte. Antes de começar o desafio, como você se converter, irmão? Como chegou o Trap Gospel na sua vida? Conte um pouquinho pra gente, mano. Mano, como eu me converti, eu sou de verso-cristão, que nem eu tava tipo hoje, tava conversando com isso aqui. Eu sou de verso-cristão, mano. Eu fui pássaro da Assembleia. Caramba! Nasci e cresci com raiz da Assembleia, né? Show! E veio pro Trap! Veio pro Trap! Do manto pro Trap! Você sabe! É isso! Naquele pique! Que da hora, mano! Depois de mais velho, Deus falou pra mim, mano. Você tem que usar o dom que você tem pra mim. Deus falou fortão esse na minha vida. E agora tamo aí, fazendo Trap pra Jesus! Todo esse estourado. E mano, como que foi assim? Quanto tempo já que tá acontecendo tudo isso? Música, pessoas tirando foto, mano. Pra glória de Deus, óbvio. Mas mano, o cara é artista. Tem que reconhecer isso do cara, irmão. Então, quanto tempo? Foi do nada assim, mano? Do nada! Jesus fez na minha vida, foi um milagre de fato, tá ligado? Que da hora, mano. Acho que, mano, em quatro meses assim, ó. Acho que faz quatro meses agora, em agosto, que sei, agosto, setembro, mais ou menos isso daí, mano. Quatro, cinco meses que Deus tem feito esse milagre na minha vida. Que da hora, mano. E tipo assim, mano, teve uma época, por Deus, que no TikTok, Instagram, só se ouvia a Nesca, mano. Que benção, mano. Eu não te imaginei que isso aí acontecia, entendeu? Que top! E mais pra frente, não sei se vocês já assistiram o vídeo do Bruno Ramos, irmão. Parceiraço, mano. Que resenha da hora também. Fez uns golaços. Errou também, mas fez uns golaços. Monstro! Mano, tá vindo música nova aí, ou então já tá por aí. Enfim, como que é o nome da música, irmão? Logo menos aí, Nesca e Only Bruno Ramos do Risada. É o nome da faixa. Hahaha! Setembro aí, e alguma sexta-feira, mais pro final do mês, vai tá na pista demais. Certo? E eu, mano, não poderia ficar fora disso. Vou fazer um feat hoje, junto com o Nesca e esquece. Bom, o desafio vai ser o seguinte. Antes do desafio, preciso te chamar, mano. Meu goleiro, pai. Como que ele tá hoje? Mano. Ele tá mandando bem, ele tá mandando bem. Tá. Tá. Todo chavoso, de lupa na cara. Com vocês, ele. Meu feat, meu feat é esse daqui, ó. Toma. Para, meu mano. Obrigado. É assim que eu venho. Obrigado. Pode ir, pode sair já. Muito prazer. Já fez a sua já. Fica com Deus. Valeu. Qual que vai ser, hoje, o esquema? Três pênaltis pra cada. Cada pênalti, o goleiro vai dar uma palavra pra gente. No final de cada rodada, de três pênaltis, a gente vai ter que fazer um freestyle com as palavras que o goleiro deu pra gente. Suave? Difícil? Vai, Márcia. Vamos ver. Se o menino tá falando que é difícil, imagina eu. Não sei nem falar direito. Bora, vamos pros pênaltis. Márcia. Bora. Três pênaltis pra cada. E eu vou começar batendo. Bora, goleiro. Calma. Vai arrumar a bola, bebê. Nossa. O goleiro pula, pai. Só jogar nos cantos. E a palavra? Qual que é a primeira palavra? Ele tem que chutar da meta. O da sua. O Nesk, pai. O Nesk que vai chutar agora. Vai tirar a bola daí. No meio. Meio e meio, pai. Primeira palavra. Jesus. Já vou ter que rimar com Jesus. E o Nesk não vai rimar com Jesus. Não, mano. Na verdade quem faz gol só se ferra. Se eu errar todos eu não faço rir, mano. Já parou por ir? Cadê a bola? Futebol. Futebol é a segunda palavra. Agora, vamos lá. Vamos! Ô, louco! Qual que é a terceira palavra? Então, HubSparks, terceira palavra. Eu rimo com futebol e HubSparks. Não, eu rimo com Jesus e HubSparks. Você tem que rimar com futebol e HubSparks. Ah, o seu ficou mais fácil, vai. É isso, né? É isso. E aí? Quer pensar? O Gramado tá verdinho, a gente tá aqui brincando. O Gramado tá verdinho, tamo jogando num só. Você sabe, meu mano, você sabe disso. Você sabe, a gente tá jogando futebol. Vem comigo. Aqui não tem... Ei, vem comigo. Aqui não tem... Vem comigo. Aqui não tem sorte. Você sabe, eu tô aqui com o HubSparks. Você sabe. Caramba, moleque... Jesus! Moleque, eu sou... Você vai fazer uma rima... Bosta, né? Eu vou fazer uma rima muito bosta. Agora é a hora da rima, rapaziada. Se liga só. Vou rimar com... Jesus e HubSparks. Chegando na quebrada, falando de Jesus, trazendo ele mesmo, ele mesmo morrendo na cruz. Eu vou falar pra você, não vou deixar pra nada. É isso, rapaziada. Qual que era a outra palavra? Eu não lembro mais. Eu não lembro mais a outra palavra. Eu não lembro mais porque eu tenho escorte. Vem comigo, vem agora no HubSpark. Que bosta. Me perdoa, mano. Desculpa por isso. Nossa, que bosta. Olha, na frente do cara, irmão. Fiz uma desce. Nossa, que horrível. Eu também, mano. Eu sou ruimzão de freestyle também, pô. Não, pai. Não, melhor do que eu. Você é, pai. Muito. Segunda rodadinha, irmão. Vamos mais uma rodadinha? Olha aí, pai. Viu o câmera? É o corte. Segunda rodadinha. Joga no peito do teu pai que vai fazer outro freestyle. Irmão, eu tô gostando disso, hein? Tô gostando. Vamos para os próximos pênaltis. Próximas três faladas. Três pênaltis. Gente, irmão, hoje eu tô trap. Sou do trap. Agora, NDR é o meu nome. Tiro o alho e o de André, fica NDR. N-C-N-D-R. Pode marcar nos comentários aqui. Quem quer ver N-C-N-D-R? Qual que é a palavra? Liberta? Qual que é liberta? Duplo sentido? Liberta de libertadores e liberta de libertação? É marcha, não liberta. Vambora. Eu quero inventar. Eu quero inventar. Eu quero inventar. Tá gostando, hein? O homem tá começando a gostar do joguinho, viu? Ó. Primeira palavra. Primeira palavra, liberta. Segunda palavra. Brasil. Brasil? Vambora. É louco, velho. Meteu o Real Madrid aqui, você viu? Papai Cris. Alô, Papai Cris. Alô, Papai Cris. O Real Madrid. Você sabe. Tá ligado, né? Terceira palavra. Campeão. Campeão. Então você vai rimar com liberta, Brasil e campeão. Eu vou rimar com o quê? Brasil. Liberta e campeão. Primeiro foi liberta. É que... Liberta campeão. Liberta campeão. Pode soltar batida que o pai já tava pensando nisso já, hein? Moleque, é o seguinte. Vou chamar o cara pro beat. Vem. Brunão. Vai fazer o beat pra mim. Que isso? Ah. 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 Eu vou falar pra você. Vou falar e não se aquieta. Eu sou o Andrezinho, porto pro Palmeiras na liberta. Vou falar pra você. Vou falar na real. Brasil campeão pentamundial. Meu goleiro que é o cara aqui, que dá bronca. Mano, o que vocês acham aqui? Não, chega aí, Bruno. Já tá aqui. Dá pra ir pra carreira, rapaz? Já dá. Já dá. Tô legal, mano. Fiquei feliz, mano. Já posso contar com o Renata. Renata, tô chegando, hein? Tô chegando, hein, Universal? Renata, vem o trato do homem. Revelação aqui, ó. Do trep. Como se fosse um boi de cabeça. Foot trap. Marcha. Você sabe. Bora. Aham. Eu vou mandando a rima agora, eu vou mandando a rima certa. Jesus salva, Jesus cura e Jesus também. E Jesus também liberta. Você sabe, a gente não erra, meu mano. A gente não erra, meu mano. Desse jeito que você viu. Mano, eu sou brasileiro com orgulho do Brasil. Você sabe. Você sabe. Vou mandando a rima agora aí. Não quero errar o chão. Eu chuto a bola. Você sabe que nós é sempre campeão. Você tá maluco. Você sabe. Você tá maluco, pai. Não. Top, pai. Top. Você curtiu, pai? Que videozão louco, mano. Aí, a moral. Fez a thumb. É o seguinte, rapaziada. Tamo junto. Mano. Nesk. Obrigado, mano. Que da hora ter vocês aqui. Brunão também. Nossa, rapaz. Você é louco. Que da hora. Vem, vem, vem. Mano. Que da hora ter vocês aqui. É da hora ver a ascensão que vocês estão tomando, tá ligado? O caminho que vocês estão tomando. Mano, os caras são muito de Deus. Às vezes tem o olhar da galera de fora, né? Acha aí, mano. Esses malucos aí é bandidinho. Não é bandidinho, não. Não, prefeito. Cara, mano. É casado. Moleque de família. Não só porque é casado, porque tem muito safado aí que é casado, tá ligado? Mas, esse moleque, mano. De Deus. De verdade. Certo? Já saiu o podcast deles no Hub? Não sei. Mas se saiu, vai assistir. Certo? E é isso aí. Fim de setembrão tem música nova. Certo? Dô risada. Ha, ha, ha. Bruno Ramos, Fitness que olha e dou risada. Você sabe. É isso, rapaziada. É isso. Tamo junto. Hub Sport, se inscreve no nosso canal. Seja membro do nosso canal, amiguinhos. Como eu gosto de falar essa parte igual Medina, não sei porquê. Mas seja membro do nosso canal, certo? Porque vai trazer muito conteúdo, mais conteúdos. E é isso aí, certo? Certo. Nesk, mais uma vez. Obrigado. Brunão. Mão de duas aqui, ó. Vem, vem, vem. Vai, todo mundo. Vem, 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 vem!